Oi gente, eu sou a Matheus Vian, ninte de mais um vídeo Puxa a Vinheta Produção E no vídeo de hoje é o Big Brother Brasil de Bolinhas de Good Gente, estão em distanciamento social dos carrinhos que o estacionamento das bolinhas que vieram hoje concorrer Ó, o nosso querido troféu E vamos ver os participantes Bahamas, Maragascar, Jogo de Pinos, Inglaterra, Estados Unidos, Qatar, África do Sul, Brasil, Costa Rica, Jamaica, Macedônia Antigo e Barbuda, Gerguistão, Chad, o Paredão, né? Coreia do Norte, Nigéria, New Way, Canadá e México Quem vai ganhar esse lindo e maravilhoso troféu são os cinco juntos aí, uma só pista Ai, 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 México já pulou ali, mas tudo bem, México, tudo bem que eles ainda estão jogando Vai, quietou, menina, pro primeiro funil, vai pro segundo funil Terceiro, quarto, México pulou Volta pro primeiro Vamos se classifica, viu? Ai, ai, é, porque aqui é meio doido Ai Vamos que vamos Vamos que vamos A mão maluca, a mãozinha maluca Ai, ai, ai Deu cana da palminha Que o cana já se livra Deste Paredão Agora, outro participante que foi o primeiro Que caiu em primeiro, né? Já se livra também De mais um paredão Ó, gente A mãozinha maluca A mãozinha maluca A mãozinha maluca Louca, louca, louca Deu Nigéria Nigéria Ai, ai, ai Vamos que vamos, gente Vai, Niuê, pulou da pista Niuê pulou da pista E vai jogar de novo, né? Provavelmente pro Por falta de treino Então vai ter que treinar Mas o Barão fala que foi falta de treino Porque não conseguiu ganhar Porque todo mundo tá fazendo o mesmo treino, viu? Nigéria Deu pra Nigéria Nigéria está livre desse paredão Ai, ai, ai Um, dois e se livra E dois são eliminados Mais um, já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E se você perder algum vídeo Fazer maratona, Matheusiana Aqui temos o show do dia Seguro da noite E você não pode perder nenhum Torcida ali super empolgada Vamos ver Ó, torcida do México Tá na torcida México ali também Torcida do New Way Um, não tem torcida Aí, lá atrás, né? É, sumi E Coreia do Norte É essa aqui Então tem torcida Pra todo mundo, gente Entendeu? Todo mundo torcendo ali Ai, meu Deus Macedônia Não foi porque Macedônia pulou Meu Deus do céu Macedônia Ai Gente Desculpa Mas, gente México derrubou a Macedônia Correu um acidente aqui rápido Mas Que o México tá endoidando O México tá jogando todo mundo lá fora Gente Quase que a bolinha vai pra rua, ó, gente A rua A rua é lá atrás Então vamos que vamos New Way Coreia do Norte México México pulou de novo Dá pra gente O México tá com raiva Muita raiva Ó Ó Dois ficam assim Com um e um Já é eliminado E depois o outro Vai ser eliminado Viu, gente? Coreia do Norte Se livrou do primeiro Quem vai ser o primeiro É eliminado New Way Tu tá fora, menino Parabéns, New Way Até o caminho Que ele chegou Até a décima primeira Tá? Já foi produção Palminhas Palminhas Agora Coreia do Norte México 1 Vai ser eliminado Vamos que vamos México desceu Por que que México México não O que que é isso? Deu México, gente Deu México Nem passou pelo último funil Já ganhou Coreia do Norte Foi eliminada Fez uma ótima Campanha Coreia Foi pra muitos Paredões E livrou de todos Mas agora É eliminação geral Já dá de like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação E se você Feito algum vídeo Com essa maratona Mateusiana Que temos vídeo Todo dia Seis horas da noite E você não pode perder Nenhum Vamos ver os participantes? Bahamas Maragascar Jogo de Pinos Inglaterra Estados Unidos Qatar África do Sul Brasil Costa Rica México Nigéria Canadá Jamaica Macedônia Antiga Barbuda Quem é o Chade? Quem foi eliminado de hoje? Niuê E Coreia Do Norte Que não ganham mais Esse lindo e maravilhoso Traféu A torcida ali A bolinha em cima Os carros embaixo Aqui o estacionamento Desse povo Já vai sumir dois carros daqui Pelo Pelo momento Que foram dois eliminados Um beijo E até amanhã Seis horas da noite Tchau Fui Com um vídeo imperdível Viu? Tchau